Agora sei, agora eu sei Não quero viver com mais ninguém Tu já sabes e eu já sei Só contigo é que eu estou bem Ser feliz era moda Até ser feliz, ser moda para mim Andámos todos à roda E no final tu deixaste-me assim Ação contigo é que eu estou bem Se a profeta já te canta do caderno Tens que ouvir até ao fim Está em segredo o destino Quero ter-te junto a mim Agora sei, agora eu sei Só contigo é que eu estou bem Tu já sabes e eu já sei E vou ter comigo a lua das flores Tens que ouvir até ao fim Tens que ouvir até ao fim